Capão Novo Quanta xirua, queimando lua na festa do sol É Capão Novo, é nosso povo, feliz de novo, curtindo o sol Meu Deus, que lua, quanta xirua, queimando lua na festa do sol Eu quero ver o povo todo ter um treco Rescutando, inheque, inheque, chacoalhando, recavem Não mete, passa, troca, pá, ele dança, se renova, esperança nessa terra de ninguém Que nem que teque, nem que seque, nem que vem, afetando a gente Eu também, eu quero ver a gente, eu fico louco Mas eu não me desespero, vou e volto quando quero pela estrada do mar É Capão Novo, é nosso povo, feliz de novo, curtindo o sol Meu Deus, que lua, quanta xirua, queimando lua na festa do sol É Capão Novo, é nosso povo, feliz de novo, curtindo o sol Meu Deus, que lua, quanta xirua, queimando lua na festa do sol É Capão Novo, é nosso povo, feliz de novo, curtindo o sol Meu Deus, que lua, quanta xirua, queimando lua na festa do sol É Capão Novo, é nosso povo, feliz de novo, curtindo o sol Meu Deus, que duro, quanta xeru, quem não entrou